E falando de transformação, a produção separou uma foto antiga do Reinaldo que a gente vai soltar no telão. Não, não tem telão não, Jefinho. Reinaldo, que tem uma fotografia em 3D. É que a gente tá na merda aqui. Tem água pro Reinaldo também? Tem, sim, que é uma ficha pra você não perder o ponto, tem água pra você beber também. Gente, agora que eu tô vendo... Cara, aqui tu tá a cara do Emílio Santiago, olha isso. Muito parecido, isso é de que momento? Olha aqui, sem camisa. Caraca! Sem fogo. Aqui foi no início, bem no início, quando começamos os nossos ensaios em 80. 80? 80. Ainda tinha cabelo e tal. Tu tinha que idade aí, Reinaldo? 80, né? Pelo menos uns 25 anos atrás. Cacete! Exatamente. Nossa, somando tudo, a gente vê que já passou o tempo. Bastante. E essa aqui é o mais garoto. Aqui eu devia ter o quê? Dezessete, dezoito. O dinheiro mais suave que tu já ganhou na vida foi quando tu pôs o pelado pra revista num sol de 40 graus da Bahia? Vixe! Eita, não vixe nada aqui. Porra, rendeu, ó. Inclusive foi Ilha Bela, fiz aquelas fotos. Ilha Bela... Que é São Paulo, né? É a Bahia, né? É, Ilha Bela é São Paulo, né? E o maior trabalho da revista, na verdade, é fazer o negócio ficar... Ficar... Ereto. É... Sem motivo, né? Você tem que ficar, tá lá e... Vai! Fica! Bora! Você fica naquela força mental, tal. Tá ficando mole, querido? Vamos botar duro? Exato. Sobe, vamos, sobe, sobe. Sobe essa porra. E o cara fica com aquela câmera lá pra poder fazer as fotos. Pra ajudar a levar pra Feio Terra? Não, não. É... Tu entrou na capoeira pra não ter mais que tomar rasteira na vida? Como a gente fala na capoeira, a roda é uma roda da vida mesmo. A gente tá ali dentro daquele círculo, e ali dentro tudo pode acontecer. Então, se proteja, porque tudo pode acontecer. Até entrarem na tua roda. É, não, tô zoando, tô zoando. Então, você vai falar isso. Jamais, jamais, jamais. É... Queria mandar um beijo especial da capoeira, viu? Agradecer aquelas calças que fica tudo marcando, balançando, tô zoando. Você já comprou uma brusa no camelô usando uma nota de brinquedo e quando o camelô reclamou, pô, amigo, a nota é falsa, você disse, a camisa também é? São umas perguntinhas escrotas, né? Quem já não foi na Iapoca, aqui na 25 de Março e aqui no Rio de Janeiro, como é o nome do local lá? É, Rua da Alfândega. Isso, quem nunca foi lá e, né, e já, né, agora assim... Ela sabe, Alfândega, haha, eu tô nessa casa de lá. Olha, o cerdentão branco que eu vou lamber cerdente até o final do programa. O próximo jogo lembra muito um tio meu, que ele acordava às seis da manhã pra ir pro trabalho? Ué, mas o próximo jogo é sobre crossfit, o que tem a ver com o teu tio, homi? É que ele tinha que ultrapassar os obstáculos pra chegar no ponto de ônibus. Ah, tem a ver. Vem aí, crossfit suburbano! Torre sai correndo, não vale devagar O obstáculo em forma vai ficar Torre sai correndo, não vale devagar O obstáculo... Ok, por favor, Charlie, explica o jogo pro Reinaldo. Os participantes terão que pular os pneus Pular os pneus. Pula. Pula. Chegou ali, faz flexão com aquele cabo de vassoura Não é flexão não, isso é agachamento, tá? Agachamento, dois. No caso, dois. E mais um. Ai, porra, não vai te sentar não Não, não, dois tá bom Pula esse obstáculo Volta, pega o tênis e tenta acertar num fio Não é assim, tá? Mas aquele participante que fizer isso em menos tempo ganha um brinde horroroso Ok, vai Ô, Sérgio, pega alguém que quer fazer essa brincadeira chata Não pega uma coroa dessa não, que vai ficar lá embaixo Ah, eu sou um anjo Ele vai arrasar, atleta Tá todo mundo de macacão hoje, que vocês estão na vibe do macacão Eu não tive outro look pra escolher Mas esse look é lindo É lindo, arrasou Eu só queria saber porque tá todo mundo no mesmo look Não sei E é todo mundo de Santíssimo, vocês combinaram? Você conhece o Nelson? É, conheço Conhece mesmo? Conheço Oi, Nelson, vai de macacão ou vou também? Não, pior que não foi nada planejado Tá, tá bom, acredito, não tô falando que não é Então tá, você entendeu como é que funciona, né? É Eu perguntei teu nome, já nem sei mais Então, qual é teu nome? Ramon Ramon, obrigado, Ramon É, por favor, Reinaldo, dá um oi pro Reinaldo, por favor Ele que é o Reinaldo Tudo bem? Quem começa é o Reinaldo, tá, Rá? Então vem pra cá Ele é convidado, a gente tem que dar prioridade É assim que funciona o mundo Vamos lá Foi valendo, foi Reinaldo, foi Vai, 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 Reinaldo 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 Voltou correndo Reinaldo é bom nisso aí Vai, Reinaldo Vai, porra, dessa poeirista cacete Cuidado, Ramon Agora a gente vai pro quadro maravilhoso Temos perguntas feitas pelos universitários de Curralim Orientados pela professora Ema Maria Sabonete, homenagem Ok, na hora do sexo, você é mais tímido Ou você acha que é só entrar no clima e liberar geral? Ah, só entrar no clima e liberar geral, com certeza O que você prefere? Um cheiro de amor no teu El-Chan ou uma timbalada bendada no teu Araquieto? Um cheiro de amor no meu El-Chan, com certeza Eu não sei, qual a leitura que você teve de Araquieto? Pra encher o teu carrinho de mão, é melhor uma pá ou tu prefere que entre com uma enxada? Melhor uma pá Com uma pá eu posso dominar a terra que tá entrando, entendeu? Ele sabe falar de putaria também Ele é polivalente, Reinaldo Sexo é igual a prova do Enem? Não importa a posição, se entrou, tá valendo Com certeza Quanta gente não chega na porta do Enem e não consegue entrar, né? Se tirar 10, então... Tem gente que chega lá, na hora, na hora, vai, vai, mas não deu certo Eita Aí fica preso no portão O cara fica preso no portão, não paca, não empassa, não faz prova Quando tu posou pelado, teve uma foto com folha dupla Ou uma 3x4 já mostrou o teu Reinaldinho? Ai, olha, vou te falar uma coisa que essa revista rendeu tanto, tanto comentários Que um dia eu cheguei lá na Europa, eu fui fazer show lá na Europa, né? E tinha um pessoal segurando a revista assim, eram 5 segurando a revista assim com a mão assim e tal Eita É, porque próprio Deus Aham, entendi Segurar a revista Então mostra pra gente Porra, que merda Já teve cãibra no meio do ato e acabou descobrindo uma posição nova? A capoeira me permite posições mais extravagantes Opa, Reinaldo, você pode, por favor, falar uma posição que só você sabe fazer por causa da capoeira? A gente fica assim, fica aqui que eu vou te ensinar rápido A gente fica assim E aí a perna vai aqui, né? Eu preciso segurar E aqui você faz o movimento Nossa Fiquei nervoso agora Eu vou tirar uma dúvida do Brasil, tá bom? A gente vai botar aqui na medida Quando chegar na medida própria do teu próprio membro Foi ela que me pediu pra perguntar Aí você vai falar aqui, ok, parou Tá bom, está satisfatório, está na medida do meu próprio membro Só não pode mentir Já está subindo, já? Já está valendo? Não, já está no 15 já, só para te saber Tá bom? 16, eu vi tua revista, não vai meter essa não, tá? É, exato É, 18 Tá bom, tá bom 18 Ok, Brasil E esperava mais, o outro falou esperava mais Quem foi que falou esperava mais? Aqui, ó Foi o Nelson? Nelson, que vagabundinha É melhor É melhor um amor verdadeiro do que uma falsa promessa, né? Falou tudo, falou tudo Ele arrasa muito Reinaldo é lacre atrás de lacre